Fala, meu povo! Boa noite! Estamos ao vivo para a live aqui número 7. E hoje a gente vai falar sobre como você pode ter um GPS para que o seu texto, do início até o final, esteja muito congruente. E antes de falar um pouquinho aqui sobre esse GPS, por que ele é tão importante, é legal a gente entender que quando a gente vai escrever um texto, é muito normal a gente se perder dentro dele. É quase como se você estivesse em uma rodovia e você está em uma reta. Só que aí passa uma ideia na sua cabeça, passa uma outra ideia, e aí essa reta agora tem uma bifurcação para a esquerda, uma para a direita, e se você vira para a esquerda, tem uma outra cor para a direita, para a esquerda. Então, é fundamental, quando a gente vai escrever, seguir uma reta única. Ou seja, é quase como se você tivesse um GPS ativado para seguir uma linha reta do início ao fim. Um texto confuso é aquele que tenta abordar um montão de assuntos e um texto só. Um texto claro é aquele que, do início ao fim, ele é congruente. Então, é isso que a gente vai ver aqui hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live aqui, a número 7. Não esquece de colocar o seu comentário aqui, com o seu nome, de onde você é. Sempre bom receber pessoas novas aqui nessas lives que eu estou fazendo semanalmente, toda terça-feira, às 19 horas, sempre cobrindo um assunto relacionado à escrita. Se você, por acaso, não conseguiu acompanhar ainda as outras lives anteriores, a gente está na sétima agora. Tem algumas lives que a gente deixa gratuitas aqui no YouTube, disponíveis. E toda live que é feita, ela fica disponível durante seis dias. Então, de terça à segunda, a live fica disponível. Depois, ela vai para o que a gente chama da caixinha, o baú dos alunos, do curso Escritor Milionário, que eles têm acesso a esse banco de lives feitas aqui no YouTube. Assim como também, toda segunda-feira, às 19 horas, a gente tem um encontro exclusivo com os alunos, para eles poderem tirar dúvidas. Então, é um encontro de mais ou menos uma hora, uma hora e meia, em que todas as perguntas mais gritantes que eles têm, eu tiro ao vivo com os alunos. Então, vamos falar aqui sobre o GPS da escrita. Como você pode ter essa linha reta do início ao fim do seu texto sem se perder com ideias mirabolantes. E quando eu falo de texto, eu estou falando tanto uma página de vendas, uma página de vendas que também atira para todo quanto é lado, ela mais atrapalha do que ajuda. Assim como eu estou falando sobre um post no Instagram, de dois mil caracteres, se você quer abordar vários assuntos num tema só, você pode perceber que o seu alcance vai ser menor, seus comentários vão ser menores, curtidas, compartilhamentos, salvamentos. Então, é muito importante reforçar que um texto tem que ter uma ideia única, e essa ideia única tem que ser do início ao fim, sem distrações. Então, essa é a ideia de você usar um GPS, um Waze ali que vai te guiar no caminho certo para você chegar ao seu destino com mais rapidez, com mais tranquilidade, com mais segurança. Então, bem-vindos. Aqui todo mundo já está deixando o seu comentário. E para a gente começar a falar sobre essa importância de ter um texto estruturado, que é o que vai fazer a gente ter esse GPS, a gente primeiro precisa falar sobre esse carinha aqui chamado tema. Dentro de tema, eu vou falar sobre ideias e conceitos. Bom, vamos lá. Então, eu vou abrir aqui a minha mente, principalmente explorando os artigos que a gente posta no Instagram, para vocês entenderem. Com a nossa experiência, a gente tem mais de 300 mil seguidores lá no Instagram. Algumas postagens chegam a alcançar 80 mil pessoas, algumas 60, algumas 40, algumas 20, algumas 10. Mas o mais importante de tudo é que a gente aprendeu muito e muito nesses, talvez o que, sete anos de Instagram. Não sei se exatamente são sete, são seis ou são oito, mas é bastante tempo que a Viver de Blog existe no Instagram. E a gente já testou muita coisa por lá, ao ponto de entender o que um texto, como é que ele é organizado do início ao fim, para fazer as pessoas se interessarem mais, comentarem mais, compartilharem mais. Então, é isso que a gente vai ver aqui hoje. E tudo começa na definição do tema do seu conteúdo. E detalhe, eu vou falar aqui alguns exemplos do Instagram, mas isso vale para tudo. Para blog, para e-mail, página de vendas, livros, inclusive. Ah, a Vão colocou aí, seis anos que a gente está no Instagram. Bastante tempo, bastante teste, principalmente postando todo dia, já seis anos. Dá para aprender bastante. Então, vamos lá. O que é um tema? Um tema não é simplesmente vou escrever sobre produtividade, vou escrever sobre futebol. Então, não é porque você gosta de um tema que a sua audiência vai adorar esse tema. Então, o principal conceito aqui, logo no início, é você ter um banco de ideias. Isso eu ensino em detalhes lá dentro do curso. Como você pode ter esse banco de ideias, metáforas, analogias, para que na hora de você escrever um conteúdo, por exemplo, para o Instagram, você consiga tornar a sua ideia interessante. E esse é o ponto-chave de textos que são muito bem recebidos. A ideia precisa ser interessante. O tema precisa ser interessante. E aí, como é que a gente faz para tornar algo interessante? Existem várias maneiras, e eu vou citar alguns exemplos aqui de conteúdos que a gente postou no Instagram que tiveram um ótimo alcance, acima de 40 mil pessoas. Alguns com mais de 300 comentários, outros com mais de mil salvamentos, que nas nossas métricas internas a gente considera um sucesso. Então, vamos lá. Um dos conteúdos que a gente postou no Instagram foi sobre erros gramaticais. Vamos pensar aqui. Quem é que se interessa por um conteúdo de erro gramatical? Pouca gente. Talvez professores, talvez escritores. Mas se fosse somente sobre erros gramaticais, seria um assunto muito chato. E aí que vem a primeira pergunta que a gente deve se fazer, e é uma das mais importantes. Toda vez que você pensar num tema que parece chato, ou que parece, ah, isso é muito óbvio, faça a seguinte pergunta. E se... Três pontinhos. Nesse caso de erros gramaticais, e se eu pudesse alertar sobre os perigos de cometer os erros gramaticais mais comuns, só que de uma maneira leve e divertida, num formato de infográfico. Brincando, por exemplo, com a palavra meia. Quando a mulher vai dizer estou meia cansada. E aí tem um desenho de uma meia cansadinha. Uma meia, tipo, ah, jogada assim no sofá. Uma meia cansada. É um erro gramatical, porque não existe meia cansada, só existe meio cansada. Homens e mulheres vão ter que usar meio cansada. E dessa forma eu consigo tornar esse conteúdo mais leve, mais divertido. Ou seja, alcançando um público maior. Então vê que essa pergunta do e se, ela é fundamental para a gente achar um tema que é interessante. E eu citei aqui, por enquanto, um exemplo. E é um exemplo também muito curtinho. A gente desenvolveu um conteúdo que foi até para o blog, que são os 80 erros gramaticais que fazem você parecer um idiota. E a palavra idiota, nesse título, ela tem essa função de tornar o conteúdo interessante. Porque se fosse só um professor ensinando o erro gramatical, de novo, cairia no âmbito chato. Serve para estudante, serve para quem quer escrever de forma perfeita, mas ainda assim não seria para um público maior. E quando a gente está produzindo conteúdo na internet, é interessante que a gente consiga aumentar o leque da nossa audiência. Consiga falar de um assunto que parece muito nichado, como o erro gramatical é, mas a gente aborde ele de uma maneira mais ampla. Que ele sirva tanto para quem quer esse assunto super nichado, quanto para quem quer algo mais leve, algo mais divertido. Então, ao colocar a palavra idiota no título, eu faço o quê? Eu estou mexendo com a vergonha, com a aceitação social, que são emoções que fazem o conteúdo ser mais compartilhado. Então, um amigo pode marcar o outro, às vezes, num formato de zoação, olha, tipo, você comete esses erros aqui. Professores marcando alunos para aprenderem mais sobre erros gramaticais. E a própria pessoa fazer meio que um teste de será que eu cometo algum desses 80 erros gramaticais? E como são 80, muita coisa, é muito provável que ela cometa pelo menos um. Então, há uma utilidade muito grande nesse material. É um material que ele é útil, ele ensina, ele é curioso, já que quem é que quer parecer um idiota, mexe com a vergonha, a aceitação social, e além disso, ele é divertido, já que tem vetores, desenhos ali, como eu falei, da meia cansada. Tem um outro caso também do agente separado, o agente junto. Tem gente que escreve o agente junto, quando na verdade é para escrever separado, e aí vira um agente secreto. E aí você pode brincar também com isso, no caso a gente tinha um vetorzinho lá de um bonequinho que era um agente secreto, só que na verdade era o agente do nós. Então tornar o conteúdo mais leve faz com que o tema seja mais interessante. Outro exemplo. Quem é que vai querer ler no Instagram um conteúdo sobre ego? Ego. Pouca gente. Ou você estuda psicologia, ou qualquer área epsi, ou você busca muito desenvolvimento pessoal, mas se você for lá no Google e pesquisar ego, o número de pesquisas para ego é muito baixo. É tipo 300 pesquisas mensais. Agora, se você pergunta para o Google como emagrecer, você vai ver que tem mais de 100 mil pesquisas mensais. Por quê? E emagrecer é uma dor latente, gritante. Ego não significa muita coisa para quase ninguém, fora que parece algo óbvio. Todo mundo sabe que eu gosto de pensar assim, não precisa ser todo mundo, mas eu gosto de pensar dessa forma exagerada. Todo mundo sabe que ego é algo ruim, mas quem é que está disposto a estudar esse assunto? E aí, de novo, como que eu faço para tornar um assunto chato, óbvio, como ego e interessante? esse tema ser interessante? E aí, vem de novo a pergunta, e se? E se eu mostrasse num conteúdo que ser egoísta é muito bom, é ótimo para a sociedade, inclusive? Olha que interessante, agora, eu não tenho só uma ideia que é falar sobre ego, eu tenho um conceito. Se você nunca me ouviu falando sobre isso, vai ter uma live especial, tá? Sobre ideia versus conceito, mas basicamente o conceito, ele amplifica a ideia e torna ela muito interessante e diferente. Então, quando você fala, ou quando a gente escreveu um artigo, um post no Instagram falando que ser egoísta, começava assim, a primeira linha, seja egoísta. e a minha tese nesse artigo que eu escrevi era que ser egoísta é uma das melhores formas de você ajudar a sociedade como um todo. E aí você pode pensar, mas como assim ser individualista, ser egoísta pode ajudar o todo? Então, eu não vou dar spoiler aqui do conteúdo, tá lá no nosso Instagram, mas o interessante é, só de eu trazer essa nova lente, uma nova visão de enxergar o mundo traz o tema chato, ego, ser interessante. E se eu consigo provar por A mais B ou até mesmo dar a minha visão que algumas pessoas vão compartilhar com ela e outras não vão compartilhar, vão discordar, tá tudo bem? Isso já faz com que o tema se torne muito mais interessante e que esse GPS, ou seja, pra onde o texto tá indo é muito claro. Eu não vou escrever uma dissertação sobre ego do ponto de vista psicológico, acadêmico, no Instagram. Não é a função. Eu vou dar uma visão diferente do que a maioria das pessoas pensam sobre ego. Sobre ser egoísta é ruim. Isso é mostrar o outro lado, que na verdade não é ser ruim. Na verdade é algo muito bom. Que se as pessoas fossem em geral mais egoístas, por incrível que pareça, a sociedade seria melhor como um todo. E o tema, o conceito desse conteúdo ficou como o egoísta utilitário. O utilitário vem da utilidade, de servir o todo, servir a sociedade. Então era esse conceito que eu trouxe de a melhor forma de você ajudar a sociedade é você se ajudando a si mesmo primeiro. Inclusive trazendo aquela metáfora, a analogia de que quando você tá num avião e tem aquela instrução sobre colocar a máscara, você nunca coloca a máscara primeiro na outra pessoa, mas sim em você primeiro pra depois cuidar dos outros. Minha tese é que como é que você vai ajudar uma sociedade se você não consegue ajudar a si mesmo? Se você não cuida de si mesmo? Se você não olha pra si mesmo? Então, esse era o conceito de um tema que poderia ser muito chato e que ninguém iria se interessar, mas só por eu mudar um pouco a lente do assunto tornou ele mais interessante. Um outro exemplo pra gente fechar aqui essa parte de tema. Na verdade, eu vou trazer mais dois, porque são dois exemplos que eu considero que são ótimos aqui pra nossa live de hoje. Excesso de conhecimento. De novo. Eu gosto de pensar. Todo mundo sabe que, ou é muito óbvio que, excesso de conhecimento prejudica. Logo, não tem nada novo que eu possa acrescentar dentro desse conceito. Dessa ideia, na verdade. Mas, e se eu trouxer um conceito novo? E se eu disser que, de uma maneira diferente com a metáfora, meio que dá um tapa na cara das pessoas que ficam buscando conhecimento o tempo todo sem prática. E aí, por isso que é tão importante o que eu falei aqui no início. Se você tiver um banco de ideias e, de novo, lá no curso eu ensino exatamente como fazer um banco de ideias. Eu uso, por exemplo, um aplicativo em que eu vou catalogando todas as ideias que eu vou absorvendo através de audiobooks, podcasts, livros, artigos na internet, vídeos no YouTube, enfim, cursos. Não interessa o meio, mas é importante a gente anotar essas ideias porque um dia elas vão ser úteis. E num podcast que eu escutei, eu ouvi uma metáfora que eu achei interessante e que eu sabia que um dia eu ia usar. Em que o cara falava assim que quando uma pessoa está com muita sede de conhecimento é como se ela estivesse bebendo água de hidrante. É uma cena que ficou na minha cabeça. Um hidrante vermelhinho ali no cantinho da rua e alguém chegando e abrindo e saindo aquele jarto de água na nossa cara. Tipo, conhecimento, conhecimento, conhecimento. Só que é tanto conhecimento que você é jogado pra longe. Então, ao invés de falar sobre excesso de conhecimento, a gente colocou um título, a imagem era um hidrante, colocou um título pare de beber água de hidrante. E aí, a primeira coisa que a audiência nossa vai pensar é what the fuck? O que é isso? Como assim? O que é parar de beber água de hidrante? O que isso tem a ver como escrever ou com marketing ou com conhecimento? Então, pra tornar algo interessante, você precisa trabalhar também a curiosidade. A curiosidade é um pilar fundamental pro interesse no conteúdo. Seja ele a abertura de um e-mail, seja ele a pessoa querer ir pra uma página de venda, seja ele ela clicar num anúncio, seja ele ela apertar ali pra ler a legenda inteira de um post no Instagram. Então, o interesse, a curiosidade é o que desperta essa vontade de ler tudo. Logo, quando você usa um elemento como pare de beber água de hidrante, você tá indo contra o convencional, que é falar do óbvio. Então, essa metáfora viva que traz uma ilustração na nossa cabeça, conectada com esse tema de excesso de conhecimento, faz com que mais pessoas curtam esse material, compartilhem, salvem, marquem outras pessoas. Então, é de novo, pegar um assunto, digamos, já conhecido, uma ideia, e transformá-la num conceito. Nesse caso, o conceito era a metáfora beber água de hidrante, parar de beber água de hidrante. Faz sentido, gente, o que eu tô falando até aqui? Coloca pra mim aqui no chat, só pra eu ter uma noção básica de que a gente tá caminhando aqui na mesma página e que eu vou dar mais um exemplo sobre como a gente pode transformar uma ideia que parece óbvia, que parece simples, num conceito em algo que as pessoas vão ler e vão se interessar. Muita gente vai dizer uau, mudou minha crença sobre alguma coisa, me dou minha maneira de mundo de pensar sobre um assunto. coloca aqui só pra eu saber que a gente tá indo na mesma página. Essa água pingando é isso aqui, tá, gente? É o meu umidificador aqui pra dar conta aqui de Brasília que tá super seco e minha voz tá indo pro espaço. É por isso que eu tô com esse barulhinho de água pingando. se vocês olharem também uma fumacinha passando, é isso, é o indicador. Então, bom saber, bom saber que pelos comentários que tá fazendo sentido, vocês estão caminhando na mesma página que eu. E eu vou dar aqui um último exemplo de um tema interessante, que é o assunto estresse. Vamos pensar de novo, isso aqui é chave, galera, isso aqui, certo, se vocês pegarem isso só dessa live, ela já vai valer totalmente o tempo que vocês investiam aqui nela. que é o seguinte, quando você tem uma ideia, ela muitas vezes vai ser óbvia, ela vai ser conhecida por muita gente, logo, não vai surpreender, não vai se tornar interessante. A nossa função é pegar essa ideia, digamos, manjada, e transformá-la num conceito, em algo que parece único, mesmo que não seja único. Então, de novo, estresse, todo mundo sabe que, ou é óbvio que, estresse é ruim. Quem é que quer ter mais estresse na sua vida? Você pergunta aí para 100 pessoas, talvez uma, pessoa louca, vai levantar a mão e vai dizer, eu, eu quero ter mais estresse na minha vida. Só que, vamos lá, e se, vamos fazer a nossa pergunta-chave, para tornar um texto interessante. e se, eu mostrasse que não existe só um tipo de estresse, mas sim dois, um estresse ruim e um estresse bom? Já temos uma ideia virando conceito. E se, eu também pensasse numa maneira de explicar estresse diferente de tudo o que você já viu? De uma maneira interessante, de uma maneira que, com uma imagem e um título, eu consigo captar sua atenção para esse tema chamado estresse. E a gente publicou um artigo no Instagram chamado, com o título, Por que zebras não sentem estresse? De novo, curiosidade. Era uma imagem de uma zebra com esse título, Por que zebras não sentem estresse? Ou não tem estresse? Na hora que você olhar esse post, você já vai pensar, como assim uma zebra não tem estresse? E que raiz uma zebra tem a ver com escrita, marketing, enfim, um negócio digital? Na hora eu já capturei essa atenção. Você pode não querer ler tudo, mas a sua atenção eu tenho, porque é algo novo, é algo que a sua mente fica assim, peraí, o que é isso? Nunca vi, isso não é minha vida, deixa eu prestar atenção. Então, dentro desse conteúdo, eu reforçava esse conceito, esse algo novo, esse conhecimento, que era a relação de zebra e estresse e por que existe um estresse ruim e um estresse bom. Então, quando a gente está falando aqui de ter um GPS para escrever, é exatamente isso, é você conectar, entender qual é o tema que você vai escrever, primeiramente, ele vai ser só uma ideia, um esboço, um rascunho, algo que está na sua cabeça e precisa ser lapidado, essa lapidação é o que faz uma ideia se tornar um conceito, conceito é algo que parece único, em que a pessoa vai olhar para aquele título, para aquela imagem, para a primeira linha do seu texto, e vai pensar, uau, eu nunca pensei dessa forma, ou uau, isso é muito interessante, é curioso, deixa eu continuar lendo. Então, esse é o início do GPS, é o ponto de largada, se você não tem isso, é como se você estivesse dirigindo sem GPS, você vai acabar caindo em qualquer lugar, você pode chegar no seu destino? Pode, mas pode levar horas, você pode pegar caminhos que são muito mais sinuosos, muito mais difíceis, um GPS, ele vai te fazer do início ao fim, chegar onde você tem que chegar e rápido. Esse é o objetivo da nossa live aqui de hoje, entender esse GPS, e começa tudo com o tema sendo interessante, transformando uma ideia num conceito. Esse é o primeiro passo do GPS, e é o passo, sinceramente, que eu acredito que é o mais fundamental, porque se você erra nesse passo, já era, é como se você estivesse indo em uma direção contrária ao seu destino, logo no início, e depois, no meio do caminho, você conseguisse recalcular a rota, mas você já perdeu o tempo. Eu lembro de uma vez que eu viajei para o Ceará, terra linda, fantástica, por sinal, e eu fiquei numa pousada chamada, uma das partes do nome da pousada era Carmel. Só que aí que tá, chegando no aeroporto lá do Ceará, que eu não lembro agora o nome, eu descobri que tinha uma pousada chamada Carmel Combuco, e tinha uma outra do outro lado do aeroporto chamada Carmel na área de Aquirá, se eu não me engano. E na hora de pegar o Uber, simplesmente, a gente colocou Carmel. Então, vamos pro Carmel. só que, depois de uma hora do trajeto, demorava uma hora e meia para chegar até o resort, a gente descobriu que o Carmel que a gente estava indo era o errado. Ou seja, o Carmel que a gente queria estava aqui, na direita, só que o Carmel que a gente estava indo era o da esquerda. ou seja, a gente saiu cansado do aeroporto depois de uma viagem de quase duas, três horas, pegando o Uber e estava dirigindo uma hora para a direção errada. Ou seja, ia ter que voltar mais uma hora para o aeroporto e depois mais uma hora e meia para o resort. Ou seja, o que era para demorar uma hora e meia iria demorar três horas e meia. Isso é o que acontece, essa frustração, se você é como eu, você não gosta de perder tempo. Ainda mais em uma direção contrária. Ou seja, totalmente retrocedendo a sua vida. Isso é o que acontece quando você não tem um tema interessante no seu texto. Você pode sentir que você está evoluindo, você está caminhando, mas às vezes você está dando ré. Você está até mesmo piorando o seu posicionamento no Instagram, no blog, numa rede social, que seja. Quando você tem um GPS claro dentro do seu texto, você sabe exatamente qual é o ponto de partida, o início e o final. Então, até agora, a gente falou desse início, que é a definição do tema e do conceito. o meio, o trajeto ali do meio, sinceramente, é uma das partes mais tranquilas. Por quê? Porque é onde você vai demonstrar o seu conteúdo. É onde você vai demonstrar o que você sabe de fato. E aí, para isso, é preciso ter uma boa introdução, um bom conteúdo. A introdução, vamos falar aqui sobre a introdução. Então, deixa eu até marcar aqui que a gente está no chat. Estamos aqui no conteúdo. Se a primeira parte do GPS é esse tema interessante, agora é um conteúdo. Vou colocar um conteúdo surpreendente. Como é que funciona esse conteúdo surpreendente? Ele precisa de uma introdução curiosa. Então, lembra, o título, o título para a sua audiência, ele tem que ser um título que para o trânsito. Lembra que o seu título vai ser julgado em menos de três segundos. Logo, se você ver um título, pare de beber água de hidrante, você já fica, opa, tem algo novo aí. Ou até mesmo, se você ver no título, por que zebras não tem estresse, opa, tem algo interessante. Então, lembra que o título chama a atenção de cara e a introdução, ela confirma o interesse. De novo, título chama a atenção, e a introdução confirma o interesse. E é por isso que uma das melhores introduções que a gente pode fazer é uma pergunta ou uma afirmação contraditória, uma informação longe do senso comum. Então, a pergunta, geralmente retórica, estresse pode ser bom? Você pode começar o texto dessa forma, estresse pode ser bom? ou, será que só existe uma forma de estresse? A pergunta faz a pessoa já estar junto contigo no texto. Ela está pensando agora junto com você. É como se você entrasse na cabeça dela e colocasse a sua pergunta lá para ela refletir. Em vez de começar um conteúdo já afirmando, existem dois tipos de estresse, o bom e o ruim. Calma, 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 calma. Não pula as etapas. Vamos para a preliminar do conteúdo. A preliminar do conteúdo é essa fase da sedução em que você quer fazer uma pergunta, quer deixar a pessoa refletindo, pensando. Então, não chega afirmando logo o que você quer. Deixe ela pensativa. Estresse pode ser bom? Poderia começar também, você já bebeu água de hidrante? a pessoa já fica como assim? Quem bebe água de hidrante? Ou você pode fazer uma afirmação que vai muito contra o senso comum. No texto sobre o ego de ser mais egoísta, eu comecei com a introdução seja mais egoísta. Ponto. Para que quem fosse ler já soubesse logo de cara que eu estou defendendo um ponto de vista que é muito contrário ao que a maioria das pessoas pensa. Da mesma forma, teve um texto que eu escrevi também sobre por que é bom a gente ser ignorante. O título era O Ignorante Seletivo. Não me lembro exatamente agora como era a introdução, mas bolando aqui agora, poderia ser o seguinte. Você já percebeu o quanto é bom a gente ser ignorante? É uma pergunta que já traz a reflexão. E é uma pergunta que traz uma reflexão sobre um tema que como assim ser ignorante pode ser bom? Eu sempre vi que ignorante é uma palavra ruim. Inteligente é uma palavra muito boa. Então, como é que você está me afirmando que ser um ignorante pode ser algo bom? Deixa eu continuar lendo. Quero saber por que você pensa assim. Vai que eu descubro algo novo hoje. Então, percebe que a introdução ela serve como esse ímã entre um título que chama atenção e o conteúdo que vai entregar para ela o conhecimento. Ela faz essa ligação, essa ponte, esse ímã, esse magnetismo entre os dois, entre o título e o conteúdo. Por isso que a introdução ela precisa ser muito bem pensada. E de novo, dando duas técnicas aqui para vocês, dentro do curso a gente ensina bem mais, se não me engano são oito técnicas de introdução, mas duas que funcionam bem é fazer uma pergunta que desperta a curiosidade ou fazer uma afirmação que é contrária à maioria do que a maioria das pessoas pensam. Então, essa é uma maneira de você introduzir um artigo, um conteúdo de maneira a prender a atenção das pessoas. Na fase do conteúdo, aí é um assunto bem amplo que não dá para a gente abordar em super detalhes aqui na live de hoje, mas no conteúdo o que é legal a gente ter? Principalmente metáforas e analogias. Então, como eu falei no texto sobre ser mais egoísta, eu usei a metáfora de, num avião, uma situação de perigo em que você vai ter que cuidar de outras pessoas, você primeiro precisa cuidar de si mesmo para cuidar dos outros. E eu faço esse paralelo entre ser egoísta, na minha visão, claro, é você cuidar primeiro de si mesmo, você se colocar como o topo das suas prioridades e não seus amigos, sua família, seu relacionamento, seu trabalho, não, é você no topo. Quando você está no topo, você consegue ajudar todo o restante. Agora, quando você coloca qualquer outro assunto acima de você, é porque você não está cuidando 100% de si mesmo. E eu respeito quem tiver uma opinião contrária, é a minha maneira de pensar, em que se você cuida bem de si mesmo, você consegue cuidar do restante. Então, como que um homem ou uma mulher cuida do seu relacionamento, da sua casa, do seu trabalho, se não cuida de si mesmo, primeiro? Então, outros exemplos, como que você vai ensinar ou você vai ajudar outras pessoas a ganharem mais dinheiro ou a se desenvolverem pessoalmente se você não faz isso por você? um bom treinador, na minha visão, é aquele que já jogou anteriormente, que entende como era ali no campo de batalha, vamos chamar assim, para depois treinar outras pessoas. Um treinador que ele sempre ficou na arquibancada assistindo um jogo, eu não acredito que ele tende a se tornar um ótimo treinador, porque ele não não vai entender as peculiaridades de estar ali no campo de batalha, num campo de jogo. Então, é isso que na parte do conteúdo, quando você usa metáforas, analogias, você faz com que o conteúdo seja mais fácil de ser lembrado, mais fácil de ser concordado ou discordado. e aí você pode usar, que nem eu falei aqui, metáforas, analogias, histórias. No conteúdo sobre sobre ser ignorante, eu comecei com uma rápida história em que eu estava, eu disse mais ou menos assim, quando eu tinha 18 anos, eu lembro de ir para a casa da minha avó e ela sempre me falava como que era importante ler jornal, ler revista, estar sempre atualizado sobre o que está acontecendo no mundo. E durante um ano inteiro, eu lia jornal todo dia, via TV todo dia, assistia todas as notícias possíveis, só que eu me sentia muito pior quando eu assistia TV ou lia jornal do que quando eu não fazia. E eu parei para pensar, será que é realmente importante saber o que está acontecendo no mundo inteiro? E eu sigo a minha opinião que nem todo mundo vai concordar. Mas já faz pelo menos aqui uns 5 ou 7 anos que eu não tenho TV aberta, eu não leio jornal, eu não sei o que está acontecendo no mundo, eu não acompanho notícia. Por quê? Porque na minha visão, ser esse ignorante seletivo faz com que eu diga não para esses assuntos que a maioria está lendo, está estudando, mas eu vá nos assuntos que pouca gente conhece e eu vou profundamente como um assunto de escrever. Como que a nossa empresa faturou mais de 10 milhões até hoje dado esses esses quadrinhos aqui, esse de 1 milhão, esse de 5 e esse de 10, esse aqui de 10, com a escrita, escrevendo, página de venda, sequência de e-mail, e-books? porque na minha visão eu fui ignorante seletivo nos assuntos que todo mundo meio que já sabe. Então, jornal, política, até economia, eu quase me formei em economia, eu fiz 4 anos de economia na FRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E acompanhar a toda semana, bolsa de valores, taxa de juros, o que está acontecendo na inflação, de novo, política, notícias, eu vi que, cara, quando tem um assunto que é muito importante, vai chegar, de alguma forma vai chegar, seja pela minha mãe, pelos amigos, alguma coisa vai chegar aqui, mas eu não preciso ficar nessa ansiedade de, meu Deus, o que está acontecendo, como é que eu tomei minhas decisões, é um olhar muito mais interno do que externo. E, sinceramente, por mais que a gente tenha mais de 300 mil pessoas no nosso Instagram, eu confesso para vocês que quando eu fico mais de meia hora no Instagram, o que é um pouco raro, eu não gosto de ficar tanto tempo assim, mas, sei lá, eu saio com uma sensação de, meu Deus, poderia ter aproveitado melhor esse tempo. E é um detalhe, o Instagram, ele é um motor muito importante da nossa empresa, né, de captar mais audiência, de conseguir passar mais adiante o nosso conteúdo, mas, de alguma forma, ainda assim, se eu passo muito tempo, eu sinto que eu saio pior do que quando eu cheguei. Então, é meio que essa tese do conteúdo, né, sobre ser um ignorante seletivo, de vamos fechar o olho para algumas coisas que a maioria da população considera que são relevantes, deixa eu fechar o olho para isso, para abrir o olho para temas que pouca gente conhece e acredito que é muito importante para a gente crescer profissionalmente e pessoalmente. desenvolvimento pessoal sempre foi um investimento alto, materiais de trabalho como cadeira, mesa, computador, monitor, o ambiente de trabalho, sempre investindo muito mais dinheiro nisso para poder ter um retorno mais fácil. E da mesma forma, cursos, mentorias, masterminds, sempre foi um investimento também muito alto para ter essa informação de ponta, para conseguir afiar muito mais o meu pensamento do que um jornal, uma revista poderia me dar. Então, até é legal vendo que algumas pessoas concordam aqui com esse lance do ser ignorante seletivo, bom saber que não estou sozinho nessa, mas confesso que pelo menos lá no Instagram diria que uns 10% discorda, uns 90% concorda. que é ótimo também no conteúdo criar um pouco dessa polaridade porque faz a gente se conectar ainda mais forte com a nossa audiência. Então, isso que é um conteúdo que eu considero que é relevante, é interessante, em que eu não estou falando sobre um tema comum, eu estou buscando trazer essa nova perspectiva, tipo uma nova visão, uma nova lente, é como se a pessoa estivesse com um pouquinho de grau na visão dela e eu pudesse colocar uma lente, olha, toma aqui emprestado um pouquinho essa lente e vê como é que fica na tua visão. Para algumas pessoas isso fica pior. Para quem está acostumado a discutir política, a ler tudo sobre economia, a ler jornal todo dia, vai embaçar ainda mais a visão desse tipo de argumento. Mas para quem lá no fundo secretamente concorda com isso, é como se a pessoa estivesse colocando uma lente em que uau, agora eu consigo enxergar o mundo em alta definição. Essa é a minha visão sobre um conteúdo que transforma, um conteúdo que quebra uma crença que a pessoa tem e a gente consegue colocar essa nova ideia, esse novo conceito na cabeça dela. E agora ela é uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, em que a visão de mundo dela foi modificada para melhor. Então, introdução, conteúdo e para fechar esse conceito do GPS, a gente precisa falar aqui sobre o famoso CTA. CTA, Call to Action, também conhecido como chamada para ação. um conteúdo, ele tem que ter um início, meio e final muito claro. Só que aqui não é uma escolinha, uma faculdade, em que você tem lá a introdução, como era feito na redação da escola, o meio é o desenvolvimento do seu argumento e o final e o final é a conclusão. Na internet não é assim que funciona. É bem, seria muito simplório se fosse só isso. Na internet a introdução é o quê? É o despertar esse interesse, esse imã, como eu falei, que conecta um título curioso com um conteúdo surpreendente. O desenvolvimento, o meio ali, seria o quê? Esse conteúdo, usando metáforas, analogias, histórias, pontos de vista que são diferentes do esperado, as pessoas não querem mais do mesmo. Por quê? Porque existe uma, não vou dizer saturação, porque saturação não é o termo correto, mas tem muita gente na internet falando a mesma coisa, a mesma coisa. É como se, você não, como se você olhasse um zilhão de Minions iguais, falando a mesma coisa dos mesmos assuntos. Isso é chato. Como você faz para sair da média? É ser um pontinho fora da curva. Estudando muito, tendo um ótimo banco de ideias. Então, quem escreve muito, necessariamente lê muito. Ou, assiste muito vídeo, ou ouve muito podcast, não interessa um pouco a mídia, mas sim a absorção de conhecimento. porque quanto mais conhecimento você absorve e sabe diferenciar ali o joio do trigo, sabe ver o que é um diamante no meio de uma mina, fica muito mais fácil você depois criar um conteúdo que surpreenda, um conteúdo que outras pessoas vão ler e vão pensar, uau, esse cara, essa pessoa, essa mulher, mudou a minha visão de mundo. E quando isso acontece, é como se você se conectasse na hora com a pessoa, de uau, caramba, quero muito ser amigo dessa pessoa, quero muito conhecê-la melhor porque ela pensa de uma maneira diferenciada e o admiro isso. Então, essa é a função de um bom conteúdo. E, seguindo o GPS da escrita, você tem que ter um início muito claro, o caminho, a trajetória muito clara e o destino final muito claro. Esse destino final é a chamada para a ação. Para onde você quer levar a pessoa após ela ler o seu texto. E tem um zilhão de formas, tá, de fazer isso, mas eu recomendo somente uma ação. É como se você pegasse lá o Uber e colocasse o destino final, ah, é esse aqui. Legal. É para lá que eu vou e não para um, dois ou três destinos. É um só. Então, é uma chamada para a ação. No Instagram, por exemplo, a gente usa muito, é, a gente chama muitas pessoas para marcarem outras nos comentários. Mais ou menos assim. Gostou desse conteúdo? Então, marque um amigo ou uma amiga que vai adorar ler assim como você. É uma forma de ser TA, chamada para a ação. Outra forma é comentário. Quando o assunto é mais polêmico, quando eu sei que vai haver um pouco essa polaridade entre pessoas defendendo um lado e pessoas defendendo o outro, o que eu quero fazer? Comentário. Eu quero mais comentário. Eu quero ver o pessoal defendendo um lado e defendendo o outro. Nesse post sobre defender que quanto mais egoísta a gente é, mais a gente ajuda a sociedade, o que eu sabia que algumas pessoas não iam concordar, o CTA, a chamada para a ação, essa conclusão era saber e você? O que você pensa a respeito do egoísmo? Ou o que você pensa a respeito sobre ser egoísta? A maioria das pessoas defendiam o mesmo comentário, mas tinham outras que tinham uma visão bem interessante sobre não, não é bem assim. Ser egoísta também vai trazer esse problema, esse e esse e está tudo certo. Uma discussão sadia nos comentários. Esse do ignorante seletivo, mesma coisa. Tem gente que jura de pé junto que acompanhar noticiário, discutir política, e discutir economia é a coisa mais importante do mundo. Tudo bem. Nada contra, mas é o seu argumento, é o meu argumento, tudo certo. Então, quando você tem um ponto de vista muito forte, necessariamente um bom CTA é o comentário, é chamar as pessoas para comentar e participar da discussão. até hoje, o texto que mais, vou chamar assim, mais fez sucesso que eu já escrevi, foi um texto no Facebook que sozinho ele alcançou 8 milhões de pessoas, na época era quase 10% do Facebook inteiro do Brasil. Isso foi em uma semana. eu comecei a receber comentários, tipo, da amiga, da tia do meu pai, que era de uma cidade do interior, de Minas. Do interior, do interior de Minas. E aí que eu pensei, nossa, esse daí alcançou muita gente. E era um post sobre, era um post criticando o sistema de ensino no Brasil. em que era o meu boletim oficial, inclusive, do meu terceiro ano, mostrando que eu estava em recuperação em três matérias. As danadas, biologia, química e física. Como alguém que fez economia, a tendência era que o meu forte seria o quê? Humanas e matemática. Embora o meu forte sempre foi mais a parte da redação, de escrever. Eu já gostava de escrever faz muito tempo. mas esse post ele ele é interessante porque ele não era polêmico, mas ele pegava meio que no âmago, lá nas entranhas da pessoa. Quem já passou pelo enfim, quem já passou por uma escola, faculdade, que é a maioria da população brasileira, sacou que, meu Deus, realmente, o sistema de ensino não muda faz séculos. e coloca uma pressão enorme sobre o estudante e não dá um futuro nada garantido na nossa vida, mas não dá um futuro claro para ele, meio que joga ele numa faculdade, que joga ele no mercado de trabalho, mas não pontua algumas bases essenciais e principalmente não desenvolve o potencial de cada pessoa. A minha crítica era que se na escola você passa com a média seis em tudo, por que que existe uma média seis em tudo e eu não posso tirar dez em uma matéria e três na outra? Por que que no terceiro ano eu tenho que tirar seis em biologia para poder passar de ano se eu tiro dez em português ou em redação ou em matemática? Nada de errado contra isso, mas sim o conceito de que parece que a escola, a faculdade prepara a gente para ser muito mediano na vida, prepara a gente para ir numa quase um, na minha visão, quase um abatedouro como a música do Pink Floyd, The Wall. Você está sendo ensinado numa programação linear em que todo mundo vai ser igualzinho, só que claramente as pessoas não são iguais, elas têm potenciais muito, muito, muito diferentes. E aí, como que o ensino poderia ser se a gente desenvolvesse o potencial máximo de cada pessoa? Essa que era a minha grande crítica nesse artigo. Por que tentar fazer que uma pessoa que tira dez em rendação, não, tira oito, mas tira seis em biologia, por favor, não tira quatro, não tira dois. Então, ficava, esse post fez com que muita gente comentasse e compartilhasse, porque era uma necessidade de, meu Deus, era quase como se fosse assim. Pela primeira vez, alguém escreveu o que eu queria escrever há muito tempo. E quando há esse sentimento, essa sensação de que você consegue descrever o problema de uma pessoa melhor do que ela mesmo num conteúdo, ela fica assim, uau, eu preciso passar isso pra frente, isso aqui sou muito eu pensando, deixa eu compartilhar, deixa eu comentar, deixa eu curtir, deixa eu fazer tudo pra que esse texto alcance mais pessoas. então, essa foi a grande sacada desse texto, um GPS muito claro, de, deixa eu usar uma história pessoal, porque eu compartilhei o meu boletim, eu comecei o texto com uma história, dizendo, meu professor de química disse na frente de todos os meus amigos, você vai fracassar em química e não vai passar no vestibular. O que eu tava querendo fazer? Mexer com esse ponto de emoção, de vergonha, a vergonha que eu passei naquele momento, de estar na frente de vários amigos e saber que o professor apontou, digamos pra mim, e disse, ó, você não tem jeito não, se você não estudar agora e passar na recuperação, irmão, já era, já era pra você, quem me ouve. E aí, na mesma época, meus pais estavam separando também, enfim, tava uma zona, e eu comento um pouquinho disso nesse conteúdo. Mas o GPS dele, é claro, o início com uma história, o conteúdo fazendo uma crítica ao sistema de ensino, que é o mesmo, como é que poderia ser, e a conclusão era de que não sou eu que tô em recuperação somente, é o sistema de ensino que tem a recuperação e deixando o campo aberto pra discussão de como é que a gente pode mudar isso. Qual é o futuro da educação no Brasil? Então, de novo, quando você descreve um problema, quando você escreve o que a pessoa tá pensando, seja um problema, seja um desejo que ela tem, melhor do que ela mesmo, quais palavras que ela gostaria de usar, mas ela não organizou ainda a sua cabeça pra escrever e passar exatamente o que ela queria, você já ganhou a pessoa na hora, na hora. É como se você tivesse com, por exemplo, machuquei aqui o meu braço, só que eu não sei exatamente o que que eu posso fazer, o que que eu tô sentindo, como que isso aconteceu, aí eu chego no médico e ele fala, não, mas move o seu braço assim, você tá sentindo dor? Aí eu, tô, tá, agora faz assim, e agora dói? Não, agora não. Ah, então você tem isso, isso e isso, toma isso aqui, isso aqui, isso aqui, em uma semana fazendo fisioterapia assim, 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 você já vai estar 100%. E você fica assim, caraca, que bom que tem um profissional que entende o que eu sinto melhor do que eu mesmo. É a mesma coisa no texto. Quando você escreve de uma maneira que você capta a essência do teu conteúdo, a tua ideia, melhor do que a pessoa, o seu leitor, consegue pensar, você ganha ele rápido. Ele vai querer consumir muito mais os seus conteúdos, os seus cursos, os seus programas, porque agora ele admira você. Porque você conseguiu traduzir algo que tá na cabeça dele de uma maneira confusa, de uma maneira clara. Um problema, um desafio que ele tem na vida dele, você organizou de uma maneira clara. Ou, um desejo que ele tem pra melhorar, agora ficou claro pra ele como que ele consegue fazer isso. Então, por isso que esse GPS da escrita, ele é tão importante. Lembrando, início de partida, qual é o tema interessante que você vai trazer pro seu conteúdo? Não pode ser uma ideia solta, tem que ser um conceito, tem que parecer algo único. Segundo, essa trajetória, como que você vai lidar com a introdução e o desenvolvimento, o conteúdo em si? A introdução é o imã que conecta o título com o conteúdo. A ponte, vamos chamar assim. O conteúdo, ele precisa usar mais analogias, metáforas, histórias, ele precisa ser interessante, não pode ser aquele conteúdo, digamos, mais acadêmico, de, deixa eu explicar toda a teoria por trás do estresse. Não, deixa eu falar de uma maneira que todo mundo entenda e trazer algo curioso. Por que zebra não tem estresse? E, na conclusão, seria a chamada pra ação, como que eu posso direcionar melhor essa pessoa depois de ler o meu texto? Será que eu chamo ela pra comentar? Será que eu chamo ela pra marcar outra pessoa? Pra compartilhar, pra salvar, pra curtir? Cada conteúdo tem uma proposta. Como a gente viu aqui conteúdos mais polêmicos, você chamar as pessoas pros comentários é muito bom. Porque você vai criar esse lado A, lado B que vão trazer argumentos diferentes. Mas, quando você tem um conteúdo mais de dica, dica prática, e são várias dicas, uma lista, por exemplo, de sete truques pra você escrever melhor, dez dicas matadoras pra você criar um título magnético, o salvamento tende a ser melhor. Porque a pessoa quer salvar aquilo do tipo, deixa eu acessar esse tutorial mais vezes no futuro. E da mesma forma que quando você vai fazer uma postagem pessoal, uma, sei lá, uma viagem que você fez, uma reflexão sobre algo que tá acontecendo na sua vida, aí a curtida faz muito sentido. porque nem sempre a pessoa quer comentar sobre a sua foto, por exemplo, mas uma curtida faz mais sentido. Nada errado com comentário, compartilhamento, mas normalmente algo mais pessoal teria a gerar mais curtidas. A não ser que você coloque uma reflexão com a imagem pessoal, que aí o comentário vai ser muito forte. mas tudo isso não faria sentido se você não tivesse GPS, que do início ao fim você sabe onde você quer chegar com o seu texto e que você não pode atirar pra tudo quanto é lado. principalmente no Instagram, que você tem dois mil caracteres pra escrever. Você não pode fazer uma tese de mestrado, doutorado sobre estresse. Você tem que capturar rapidamente a atenção da pessoa com um bom título, uma boa imagem, a introdução reforça esse interesse, geralmente com a pergunta, o conteúdo vai vai fazer ela lembrar melhor do que você escreveu e a chamada pra ação vai potencializar um compartilhamento, um comentário, ou seja, vai ajudar o teu conteúdo a chegar pra mais pessoas. Então, quando você segue esse passo a passo do GPS, seu texto fica muito melhor, a chance dele alcançar mais pessoas também é muito maior, assim como a sua audiência te agradecer pelo teu conteúdo também vai ser bem maior. Então, essa live de hoje, sobre o GPS, como você pode aplicar esse método do GPS pra que você tenha esses textos melhores, seja no seu Instagram, na sua página de vendas, num livro, num blog, qualquer lugar que você escreva. Então, vou adorar saber os seus comentários sobre a live de hoje, pode deixar aqui agora os comentários aqui no chat pra entender se a gente tá caminhando junto, tá indo no mesmo caminho aqui de assuntos interessantes pra cobrir sobre a escrita e um detalhe é que escrever, o ato mesmo de escrever, tá, digitar, escrever, eu sempre digo que tende a ser a parte mais fácil. A parte mais difícil é exatamente isso que a gente descobriu hoje, que na minha visão é como é que eu transformo uma ideia batida num conceito único. Toda vez que você tiver em dúvida se o seu texto tá interessante ou não, se pergunta isso. é somente uma ideia batida ou é um conceito único que traz uma nova visão sobre um assunto já conhecido? Quando você se fizer essa pergunta e tiver certeza que, ah, beleza, tem um conceito único, você vai ter certeza também que o seu conteúdo vai alcançar muito mais pessoas e vai ser muito mais interessante. Então, Massa, Nilo, Elmo, Maria, Gabriele, Nádia, Elaine, todo mundo que acompanhou aqui a live de hoje ao vivo. Toda terça-feira, às 11 horas, estamos juntos aqui, nesse mesmo bate local, baixo horário, falando sobre a escrita, essa arte milenar tão pura, tão incrível que é a gente se comunicar com mais clareza, porque a gente tem que pensar antes de comunicar. Vou ficando por aqui, gente. forte abraço para todos e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau, galera. Grande abraço. Até a próxima.